Existe um termo que entrou no universo vocabular do norte-hio-grandense, segurança hídrica. Ou seja, isso significa, grosso modo, a segurança do abastecimento das cidades, mas também a possibilidade de que a água chegue para todos. Quando se fala, e pastindo do maior para o menor, em transposição das águas do rio São Francisco, nós temos, e parece que cochilamos mais uma vez, de pensar na ponta, de pensar como é que essa obra vai chegar ao proprietário rural, ao agricultor, à agricultura familiar. E também é preciso entender que não se pode tratar de um assunto tão amplo sem haver uma integração. Então, quando se fala em oiticica, significa água para a região do Ciridó, que é das regiões mais secas do Rio Grande do Norte e que, através de oiticica, certamente vai viver um novo tempo. É possível que, com oiticica ficando pronto, a irrigação chegue à região ciridóense. E o que hoje é uma região árida possa se transformar num verdadeiro pomar para garantir trabalho para o homem do campo e alimento para o homem da cidade. Mara.